Tem sequer um contrato com o sistema, uma garantia ao contrato, e esse é o objetivo da licitação. Alexandre participou desta fase. Ele já trabalhou antes como motorista auxiliar. Agora, espera conseguir uma das vagas no sistema, para ter seu próprio negócio. Isso aí vai beneficiar a minha família e muitos demais, porque tem muitas pessoas que dependem de mim também. Entendeu? Não é só a minha família, tem outras pessoas também. E eu vou abrir também uma forma de serviços paralelos ao meu, tipo assim, eu vou dar emprego para as pessoas. Esta semana, o processo de licitação continua com a abertura dos envelopes do transporte executivo. 179 motoristas disputam uma das 125 vagas nesta modalidade. A expectativa da SMTU é finalizar todo o processo até o fim deste mês. Bem, nós estamos aí chegando ao final do nosso programa. Só avisando para você que amanhã, sexta-feira, o nosso programa tem atrações musicais. Amanhã tem Amazon Beat, aqui do nosso programa. Não é isso? Amazon Beat. Daí tem o desafio do Puqueca. Puqueca que ganha um quadro especial todas as sextas-feiras agora. É o desafio do Puqueca toda sexta-feira. Vai estar aqui sempre mostrando algo muito bacana, muito interessante aqui no nosso programa. E eu espero realmente poder contar com o seu carinho, com a sua audiência e com a confiança que você sempre deposita no nosso trabalho. A você, meu amigo, a você, minha amiga, que Deus possa te proteger, que Deus possa te cobrir de bênçãos, que Deus possa estar sempre à frente das suas decisões. De repente, hoje, você está prestes a tomar uma decisão que pode ser definitiva na sua vida. Eu não sei qual é essa decisão. Eu só sei que para você é muito importante e pode definir os rumos da sua vida. Peça inspiração. Peça sabedoria a Deus para que você possa tomar a decisão correta. A decisão que agrada não a você, a decisão que agrada a Deus e que vai te trazer o benefício, a felicidade e o bem que você tanto quer e espera. Muito obrigado. Amanhã, às 13 horas e 35 minutos, nós estaremos de volta aqui na Band. Valeu. Até lá.